E hoje, pra essa linda almofada geométrica, o que que eu vou precisar? Eu vou precisar de dois pedaços aqui, eu tô usando tricoline, tá? De 33 por 56. Essa almofada é um tamanho bom pra uma almofada pra colocar na poltrona de amamentar. O tamanho dela é excelente. Eu vou usar também, aqui eu tô usando o riolene, que é um tecido pra forro, tá? Que eu vou forrar, porque como essa tricoline é bem fininha, eu sempre gosto de forrar. E qual é a composição que eu fiz aqui? Eu vou usar essa parte aqui, nesse cinza, que eu fiz. Essa aplicação que você pode fazer conforme o desenho, o modelo que vocês querem, é que eu fiz com nuvens. O que que eu fiz? E pra esse detalhe, o que que eu fiz? Eu passei aquela interterra termocolante no Melton, desenhei as nuvens, cortei, colei aqui, e fiz um caseado, que eu fiz na máquina mesmo, tá? E eu vou passar aqui pra vocês as medidas. Aqui, lógico, a largura é a mesma, né? Dos 56 centímetros. Aqui, eu fiz uma dobrinha, que vocês já vão entender, que seria a costura, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho 24,5. E aqui, nessa ponta, eu tenho 10. O que que eu fiz? Eu só dobrei aqui, né? Pra... Eu juntei essa parte com aquela, passei e já fiquei nesse formato, certo? Na hora que eu dobro, esse ponto aquele, ele já me deixa nesse formato aqui. E, depois que eu cortei, eu passei um centímetro aqui, tá? Pra dentro, pra poder ficar assim, já a marca da costura. E pra essa parte aqui, eu fiz, pela altura, os 33 centímetros. Aí, o que que eu fiz? Aqui também, eu já tenho essa margenzinha de costura. O que que eu fiz aqui? Eu coloquei 26,5... Por 10. E fiz a mesma coisa. Dobrei o tecido, marquei, deixei um centímetro de costura. É bem fácil, tá? Tá bom, tá, gente? O que que eu vou fazer? Eu vou primeiro costurar essa parte. Só que eu tenho essa sobreposição, que eu não quero que apareça, que fica uma sombra, fica feio. Eu vou marcar aqui, aonde começa o branco e aonde termina o cinza. E vou colocar um alfinete. E você marca, pode ser com giz, qualquer coisa. Aqui você vem e marca. Eu tô marcando aqui com um alfinete, tá? E aí, eu vou saber aonde termina essa parte. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar maior aqui. Vocês verão aqui. Porque essa parte eu vou dobrar pra ficar pra dentro, pra não ficar desfiando por baixo do branco o tecido cinza, tá? Então, olha lá. Tá vendo? Já fica um acabamento bem bonito. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar aqui no ferro, essa marquinha aqui, eu vou tirar aqui. Eu vou passar pra poder prender isso aqui, pra não ficar desfiando. E vou costurar dessa forma. Só que eu não quero passar essa costura por cima. Então, essa aqui, principal. O que que eu vou fazer? Eu vou virar com cuidado aqui. E prender na posição certinha com o alfinete e passar uma costura aqui naquela marquinha que eu deixei aqui de costura. E aí, fica pronta essa primeira parte. Eu vou passar essa costura e já mostro pra vocês. E eu já prendi. E olha como ficou. Ficou dessa forma. Bem fechadinho. Aqui, se você preferir, pode passar o overlock. Eu simplesmente dobrei e passei uma costurinha. E aqui, agora, eu tenho essa outra parte, tá vendo? Que vai sobrepor bem certinho. O que que eu vou fazer? Eu só alfinetei aqui pra mostrar pra vocês. Pra ele não sair do lugar. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou prender aqui. E vou costurar, né? Naquela abinha que eu deixei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar certinho. Vou prender aqui com o alfinete. E passar a costura. E vai ficar igualzinho essa parte aqui presa no tecido rosa. E aqui está. Deixa eu virar pra ficar melhor. Eu já costurei. Tá vendo? Essa parte. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou cortar este excedente. Gente, lembra no comecinho que eu falei que vão dois tecidos rosa e o forro? Então, um dos rosas eu vou usar desta forma, que vai ser as costas. Como o tecido é bem fininho, eu vou forrar, né? Tô usando o riolém. E eu só vou overlocar que vai ser as costas da almofada. Este daqui eu vou forrar com outro pedacinho aqui de forro branco. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar este excedente aqui do rosa. Porque eu não quero que fique a sombra. No caso aqui do cinza, gente, eu vou deixar. Porque não tem problema. Não vai interferir em nada. Mas aqui eu vou tirar. Porque fica muita sombra. E assim fica bem melhor. Aqui eu vou passar direitinho, alfinetar tudinho e overlocar, tá? Certinho aqui a minha almofada. Então, agora o que me resta é só passar e overlocar. E aqui está tudo overlocado. Aqui eu tenho a parte de trás, que eu já overloquei. Essa parte da frente. Deixa eu separar aqui as costas. E o que que eu vou fazer agora? Como eu quero algo ainda mais delicado, eu vou pregar esse mini pompom aqui na parte da frente em toda a volta. E também preciso colocar o zíper depois de pregar o pompom. Então, eu tô usando aqui um zíper branco mesmo, tá? Invisível. Que eu vou pregar aqui na parte de baixo, depois de colocado o pompom. Eu vou adiantar aqui na máquina pregando esse pompom e já mostro pra vocês. E aqui está. Olha que gracinha. Tudo com pompom. Eu tô usando esse pezinho aqui, que é um pezinho de máquina industrial, que eu adaptei aqui na minha máquina. Deu certo. Eu tô usando uma Janome, tá? E o que que eu faço? Eu uso aqui o recurso que desloca a agulha pra deixar bem próximo do pezinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Dessa parte aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Tá vendo esse redondinho aqui? Pra ela ficar bem próximo, pra costura ficar bem justinha. Pra parte do pompom, você consegue prender até com o calcador normal, tá? Só que pro zíper é importante, sim, um especial pra zíper, tá? Ainda mais pra zíper invisível. E é esse aqui que eu vou utilizar, que eu mostrei pra vocês. Que eu vou colocar da seguinte forma, gente. Tô usando aqui na parte de baixo, a parte direita do zíper com a parte direita da almofada. E vou começar aqui. Eu peguei aqui a parte de trás. Eu vou colocar um alfinete aqui, ponta com ponta aqui do tecido, pra eu não me perder, tá? Pra não entortar a minha almofada. Vou colocar uma aqui, nesse cantinho. E no outro aqui, onde eu tô na parte do zíper, tá, gente? Só na parte do zíper. Coloquei. Sempre, ó, direito com direito. E aí, agora eu viro aqui e vou pregar o zíper deste lado. Eu vou abrir, que fica bem mais fácil de você pregar o zíper. Na mesma posição aqui, você tá vendo que sobrou um pouquinho. O mesmo tanto que sobrou desse lado, vai ter que sobrar desse pra não ficar torcido o seu zíper, tá? Então, você vem aqui, acerta direitinho o seu zíper. Posiciona. Agora eu vou tirar o alfinete, que eu não preciso mais. E, tá vendo? Tá certinho aqui, ponta com ponta. Que é o finalzinho dele aqui. E eu vou começar a pregar o zíper aqui do outro lado, que seria as costas da almofada. Eu faço do mesmo jeito. Eu vou abrir aqui com o dedo, assim, ó. E aí, ele já vai entrando aqui no... Bem no cantinho do zíper. E vou fazer isso até o final. Eu terminei aqui. E aí, agora eu vou fechar o zíper pra ver se ficou direitinho, se não tem nenhuma parte do zíper prendendo. Ou se tem alguma parte que ficou muito folgada, sabe? E aí, eu tenho que entrar novamente com a costura. E aqui deu tudo super certo, tá vendo? Prendeu bonitinho, olha como que fica. Feito isso, eu volto aqui, dobro de novo. Eu vou puxar aqui um pouco o meu cursor, que tá um pouquinho maior, tá, gente? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura entre aqui o pompom, com o zíper ficar pra fora, tá? Deixando só o pompom aparecendo. Desta forma aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu vou passar uma costura aqui pelo lado de dentro, pra que eu prenda um pouquinho esse zíper, pra que não fique aparecendo essa coisa feia aqui no canto, pra que fique só o tecido aparecendo. Eu vou fazer isso desse lado e do outro lado. E fica desta forma, tá? Com um acabamento bem bonitinho. Olha aqui o zíper. Eu fecho. E olha que bonitinho que fica. Bem bacana, né? Agora, com o zíper colocado, é muito fácil. Eu simplesmente... Eu vou fazer pelo lado do pompom aqui, que eu já preguei, que eu acompanho. No lugar que eu fiz a costura do pompom, é onde eu vou prender aqui a parte do verso. Então, eu vou fazer essa volta toda da almofada fechando ela, tá bom? E agora que eu já terminei minha capa, né? Tá linda aqui, já desvirei. Eu vou usar o TNT, eu tô usando aquele mais grossinho, que eu cortei um pouquinho maior, tá? Tá com 35 por 58 de largura. E eu cortei uns quadradinhos aqui, mais ou menos 10 por 10. Aqui, acho que tá 12 por 12, de manta acrílica. Pode ser 100, 130. Qual é o truque? Eu vou usar esses pedacinhos bem aqui no canto da minha capa. Eu vou costurar, quando eu for fechar, nos quatro cantinhos, esse pedacinho de manta. Pra quê? Porque mesmo deixando... Vou deixar uma boca aqui, né? Pra encher com a fibra. Pra quando eu encher, não ter o perigo de escapar daqui do cantinho e ficar com essa pontinha murcha. Pra ela ficar bem bonitinha a almofada. Eu vou terminar de costurar aqui e já mostro pra vocês. E aqui está a capa pronta. Lembra que eu falei do cantinho, ó? Ele não vai ficar nunca vazio, né? Não ter o perigo de escapar. E aí, eu vou usar aqui a fibra. E vou encher a minha almofada todinha. Colocando bem nos cantinhos, tá, gente? Pra que fique bem bonitinha. E eu vou encher ela todinha, tá? E quando tiver pronta, eu vou fechar aqui na boca. Eu não quero que fique uma almofada muito dura, porque essa almofada aqui vai ser usada na poltrona. Então, eu quero uma almofada mais fofinha. Então, aí vocês vão encher de acordo com a necessidade de vocês. Aqui está, meu recheio pronto. E agora, é só vestir aqui a almofada. Coloque bem nos cantinhos, sabe, gente? Eu insisto nos cantinhos, porque faz toda a diferença, tá? E um dos motivos também, por cortar um pouco maior. Porque como ela fica cheinha, se você cortar certinho, ela vai ficar menor. Menor que a capa. Aí você segura aqui e puxa o seu zíper, que no nosso caso aqui é o zíper invisível. Com cuidado pra não prender aqui no recheio. E olha lá, olha só. E aqui tá a almofada prontinha. Espero que vocês gostem, espero que vocês façam. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri